Música Com a canga de madeira os pões carregam A carga do velho carro em selva e vez A canga do meu destino eu carrego a vida E a vida carrega as dores que o mundo tem As dores vêm do meu sonho despedaçado Estradas esburacadas queimificou Por onde eu puxei meu carro de amor desfeito Até que a canga do tempo me calejou Todos temos nossa canga, mas nós não vemos Puxando a prensa da carga na solidão Até que o carro da vida um dia para Colamação sem saída do coração Angra de madeira forte foi se gastando Pelas estradas batidas neste sertão A canga do meu destino é bem mais dura Porque foi feita por muitas ingratidões Sobra de amores ficaram pelos barrancos Recordações que perderam nos areões Ficou um pó da saudade no cabeçalho E o choro e o choro de minha mágoa e seus cocôs Todos temos nossa canga, mas nós não vemos Puxando a prensa da carga na solidão Até que o carro da vida um dia para Colamação sem saída do coração Obrigado, obrigada